Ai, essa saudade, essa saudade tá me deixando louco Te liguei, você não me atendeu As mensagens não leu, o que aconteceu? Sei, você queria só ficar, aceitei sem pensar, que ia me apaixonar Uma noite de prazer, fez a paixão acender, teu cheiro está na minha cama Ninguém faz como você, deixa o amor acontecer, vem o meu corpo te chamar Liga pra mim, liga pra mim, eu não consigo ficar longe desse olhar Liga pra mim, liga pra mim, a minha boca está louca pra te beijar Eu só quero amar você, eu só quero amar você Pelo menos mais mil e uma noite de prazer Eu só quero amar você, eu só quero amar você Pelo menos mais mil e uma noite de prazer Te liguei, você não me atendeu As mensagens não leu, as mensagens não leu, o que aconteceu Sei, você queria só ficar, aceitei sem pensar, que ia me apaixonar Uma noite de prazer, fez a paixão acender, teu cheiro está na minha cama Ninguém faz como você, deixa o amor acontecer, vem o meu corpo te chamar Liga pra mim, liga pra mim, eu não consigo ficar longe desse olhar Liga pra mim, liga pra mim, a minha boca está louca pra te beijar Eu só quero amar você, eu só quero amar você Pelo menos mais mil e uma noite de prazer Eu só quero amar você, eu só quero amar você Pelo menos mais mil e uma noite de prazer Liga pra mim, liga pra mim Liga pra mim, liga pra mim Eu só quero amar você Amado Cielo